Agora, vamos falar com o Emanuel Araújo, que eu acho que parece aquele ator, Denzel Washington, depois vocês procuram na internet aí, tá ao vivo, lá no Mineirão, pra gente falar de Cruzeiro e Bahia daqui a pouco, 4 da tarde. Eu tô vendo que ali não tem muita gente atrás não, viu, Emanuel? Mas a promessa de casa é cheia hoje, né? Boa tarde. Boa tarde, Maurício, boa tarde pra você que tá com a gente no Globo Esporte. É isso mesmo, já 45 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, algo que já bate, aquela média de público de mais de 33 mil torcedores por jogo aqui no Mineirão, quando o Cruzeiro joga pela Série B. Um ranking que é seguido de perto, assim como na tabela do Brasileirão, seguido de perto pelo Vasco e também pelo Bahia. Coincidentemente, é o Bahia o responsável por uma das três, únicas três derrotas do Cruzeiro na Série B, que vem pra cá hoje, um visitante que tem se tornado indigesto no campeonato. Há quatro jogos o time não perde fora de casa, não perde desde maio, então o Cruzeiro tem aqui uma pedreira, mas conta com a ajuda da torcida, o apoio da torcida aqui no Mineirão. Tá certo, Emanuel, muito obrigado. Ótimo trabalho pra você. E agora você, para tudo o que você tá fazendo e presta atenção. Olha a sua oferta. O combo Globoplay e Premiere tá com preço promocional. É só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aqui embaixo e assinar já. Mas corre, porque só vale até o dia 31 de junho, que é semana que vem. É o melhor do Brasileirão, mais novelas, séries e filmes imperdíveis. Tá muito legal. Eu não perderia essa oportunidade. Agora, hoje, eu tenho um convite. Oito e dez da noite, você pode acompanhar as finais do Mundial de Atletismo no Esporte V2. Vai ter Brasil na decisão do revezamento quatro por cem metros masculino. Globo Esporte, oferecimento... Oito e dez da noite, você pode acompanhar as finais do Mundial de Atletismo no Esporte V2.